Em Campina Grande, um homem foi preso por matar e ocultar o corpo do próprio pai. A repórter Zenaide Ferreira traz as informações deste caso absurdo. Acompanhe. O nome da vítima é o Farah Alisman. Ele é líbio, tem 67 anos, mas já morava aqui em Campina Grande há mais de 30 anos. Veio pra cá, professor universitário, era bilingue também, intérprete e trabalhava aqui em Campina Grande onde até infelizmente caem nas drogas, assim como o filho também. O corpo desse idoso de 67 anos foi localizado embaixo da cama onde o filho dormia. O filho até nega que tenha matado o pai, mas informou que ocultou o cadáver. Agora já são duas pessoas presas. Quem vai dar todos esses detalhes pra gente é o superintendente da Polícia Civil, doutor Paulo Henio. Na tarde de ontem, um outro filho compareceu até a Delegacia de Homicídios aqui de Campina Grande onde informou que o pai estaria desaparecido. Vale aqui ressaltar que não havia qualquer registro de boletim de ocorrência de desaparecimento. A Polícia Civil apenas tomou conhecimento na tarde de ontem. Tomando conhecimento, equipes de policiais civis da Delegacia de Homicídios aqui de Campina começaram as diligências de imediato. Durante as diligências surgiram informações de que um filho, um outro filho de 21 anos de idade seria usuário de drogas. Foi intimado, compareceu e em seu interrogatório já confessou a ocultação do cadáver, disse que estava junto com outro comparsa e deu declarações um pouco ainda confusas a respeito da dinâmica da morte. Infelizmente ele disse que o pai caiu, contou essa versão, que o pai teria caído de uma escada e dito ao filho, não me socorra, me enterre embaixo da cama. Que história, né? É, realmente é uma versão que é totalmente, né? Porque se tivesse sido um acidente ele podia ter acionado as autoridades, né? Se não no dia, mas logo depois, enfim. E não ocultar o cadáver. Então a gente, sinceramente, nós não trabalhamos com essa hipótese. A polícia civil, ela não trabalha com a hipótese de acidente. O que existe e que foi descoberto é que o filho vendeu o carro do pai depois de ter cometido esses crimes aí e a gente vai apurar qual a participação também de outras pessoas, até que ponto elas sabiam e que adquiriram esses bens da vítima, se sabiam ou não com relação à morte, ao desaparecimento da vítima e por isso também compraram e adquiriram esses bens. Ainda na noite de ontem, né? Começamos a analisar todo o material que foi encaminhado, que é uma alçada, né? Já não tinha mais nenhum tecido. Então a gente vai fazer toda a limpeza, toda a análise desse material para saber se existe alguma fissura, alguma parte quebrada, alguma coisa que possa indicar algum trauma, né? Para que a gente possa realmente concluir um laudo com a possível causa-morte e aí a gente possa estar remetendo também para a autoridade policial, né? Pois é, minha gente, é o cúmulo da maldade e da ingratidão de um filho com seu próprio pai, né? Como eu sempre falo aqui, pais e mães, né? Que dedicam os melhores anos de suas vidas, né? Claro, os anos de juventude para cuidar, dar carinho, alimentar, educar e no final é tratado dessa maneira, né? Lamentável mesmo. A vítima já estava desaparecida há um ano e três meses. O filho vai ser indiciado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Já o comparsa apenas pela ocultação de cadáver.